Aqui é bem simples, marquei um lado e marquei o outro lado, um lado e outro lado, quando vou puxar para apertar a argola, eu puxo com alicate de ponta chata, então eu amasso a cordinha para poder marcar, vamos começar, marcado já a cordinha, um lado e outro lado, eu achapei ela com alicate na hora que eu puxei, aí fiz a marcação para os anzóis entrarem, assim o anzol entra bem em cima da marquinha que eu já fiz, isso é uma que eu faço para poder já sair os anzóis um para cada lado certinho, se encontrando, como se usa no slow jig, aí aqui ó, o anzol, o assist, a bobina de fly, segura aqui ó, enrola um pouquinho em cima da linha mesmo e vou correndo pela pata do anzol, tá vendo? Vou colocar mais ou menos um centímetro, um centímetro e pouquinho na pata do anzol de linha, tá vendo? Essa base é para a cordinha não escorregar, não sair do anzol, o anzol já é passado por dentro dela então, tá vendo? Ela tá aqui por baixo, mas ela corre, você amarra ela por cima do anzol, ó, a diferença que fica. Eu uso o anzol 2 barra 0, eu faço assim, o 3, 4 e os maiores, 1 barra 0 eu já monto mais simples. Agora eu pego um pinguinho de cola nessa base na cama de linha, ó, bem pouquinho, só para colar essa cama no anzol e posteriormente colar essa linha em cima dessa cama. Agora eu vou amassar a linha, ó, a cordinha com a unha, deixando ela o mais rente possível em cima dessa linha. Vou amarrar a pata do anzol aqui primeiro, ó, aí eu venho, aperto aqui para amassar, para poder dar um acabamento melhor, ficar bem mais lisinho, ó, e venho amarrando. Estou enrolando, ó, a minha linha em volta, em cima, na cordinha, sobre a pata do anzol, ó, agora eu volto, eu coloco força para fazer isso daqui, viu? Eu uso uma linha de 10 libras, então eu posso colocar força. E venho aqui, tá pronto, ó. Esse anzol que eu estou usando é o 7117 da VMC. É um anzol bem menor no tamanho. Por exemplo, isso daqui é 3 barra 0, mas se você pegar um anzol 2 barra 0, por exemplo, ó, o seu refeque é maior que ele. Então, aqui você coloca o dedo, ó, enrola no dedo, ó, tá vendo? Aqui, você cata aqui, ó, e passa em volta, ó. E você gira a linha no dedo e passa em volta. Gira, passa, gira, passa, gira, passa, gira, passa. 4, 5, 6 vezes, ó. Tá vendo aqui, ó, ficou a alça, agora aqui você vai puxando aqui embaixo, até apertar. Puxa para um lado, puxa para o outro, devagarinho. Não puxa com muita força, porque o próprio múltiplo se corta se você colocar força desse jeito. Aqui vem aqui, cortou, tá aqui. Deixa eu mostrar até a parte final. Tá vendo aqui? Agora eu finalizo dessa forma, ó. Tiro, anzol daqui. Agora, existe algum tipo de resina que você pode fazer, que seca com V, pode ser o tipo que for. Se você deixar isso aqui desse jeito, o pargo vai cortar essa linha aqui. Garanto para você que corta. Então, eu chego aqui e coloco um pinguinho de Superbom decorrendo pelo anzol, ó. Eu deveria ter colocado o termorretrato antes, mas tudo bem, tá aqui, ó. E a chance de você se colar no anzol é bem menor. Mas, tá aqui, ó, passei o termorretrato pelo anzol, venho com ele, cubro a parte com a cola. Eu uso um termorretrato diferente. Ele tem uma cola interna no termorretrato já também. Quando você colocar fogo, essa cola derrete. Aí vem aqui, venho aqui assim, ó. Até ele diminuir. Diminuiu, aperto aqui e rodo ele no dedo, apertando, para ele ficar moldado na parte do anzol certinho. Tá vendo? Vamos catar outro anzol, ó. Fiar na marquinha que eu já fiz na linha, na cordinha. Puxei, venho aqui na morsa, prendo a ponta do anzol, segurando ele reto. Pega aqui embaixo. A morsa de fly que eu uso, tá? Se você não quiser comprar essa, você compra, pega um alicate de pressão, prende numa morsa, dá um jeitinho aí. A gente sempre usava assim antes. Eu prendia o alicate de pressão no anzol e prendia o alicate de pressão numa morsa, dessas de mecânico mesmo, essa que eu comprei. Ficava fácil. Só que eu ganhei essa morsa do tuba, que ele usava na época do Fly. Aí fica perfeita para isso. Ó, tá aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Pega esse anzol, torce, enfia ele na argola que você está manipulando, tá vendo? Deixa ele assim. Para você ter menos chance de se ferrar nesse anzol. Esses anzol são afiadíssimos, ó. Chega aqui. De novo. Segura aqui, ó, a linha. Passa uma vez, faz por cima dela, tá vendo? Estou fazendo o balanço, ó. Segura a esticada. Corre pela pata do anzol. Um centímetro, mais ou menos, um centímetro e pouco. Volta fazendo um arco grande, para você não ocupar mais espaço em cima disso, ó. Tá vendo? Se você olhar aqui, essa linha está bem espaçada. Cabe uma unha entre cada enrolada, ó. Porque é para poder, depois, quando você apertar, essa linha se encaixar nesses vãos. Para ficar bem preso. Deixa eu fazer aqui a pata do pé do anzol já, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, quatro. Com o dedo, você vai empurrando a linha para frente, ó. Tá vendo? Opa, aqui já errou um pouquinho. E volta aqui, ó. Aperta com a unha, para fazer com que essa, essa da enema aqui, essa linha, essa cordinha, fique chata. Mais achatada e fique para poder ficar em cima da pata do anzol. Ó, de novo, Superbonda. Eu uso um Superbonda, não uso mais fino, tá? O Superbonda é mais fino que tem esse 721. Isso daqui é uma água, nossa, é um absurdo. Você vai colar com as ósseas, você cola os dedos tudo junto. Ele cola por capilaridade, né, então é bem diferente. Ó, coloco aqui um pouquinho, Superbonda, bem pouquinho. Fica de olho, ó. Você viu que escorreu aqui um pouquinho? Tá vendo aqui embaixo a gota que tá? Seca essa gota, não deixa porque vai te dar problema isso, ó. Passa o pano, ela já suga essa gota que ficou, acabou. Desce a cordinha, em cima, moldada no anzol, porque você deu uma achatada nela. Agora você vem enrolando, ó. Ah, é porque tá aparecendo um pouquinho do vermelho embaixo. Não tem problema isso, gente. Pega aquela história, um lápis você quebra, dez lápis você não consegue quebrar, entendeu? Aqui é a quantidade que tá prendendo. Bem apertado, justo, não sai, ó. Depois você volta completando os buracos, ó. Vai ficar só a cor da linha que você tá trabalhando. Aí. Pera que tá um fiapinho aqui, ó. Se eu chegar aqui e fazer assim, some já. De novo, passa, enrola a linha em dois dedos. Dois dedos, enrola a linha. Torceu, levanta um pouco mais que agora você vai ter que dar a volta com o anzol junto, ó. Uma, torce, duas, torce, três, torce, quatro, torce, cinco, torce. Para e vai puxando embaixo, ó. Vai puxando até encostar. Na realidade, você deu cinco nós em volta disso, ó. Mas isso não vai, não é o que mais vai prender. O que mais vai prender a linha vai ser o Super Bondi, que vai unir ela toda. E o termorretrato que não vai deixar ela ser desvastada pelo dente dos peixes. Entendeu, hein? Pegar um termorretrato vermelhinho aqui também, para poder combinar. Venho aqui, solto. Primeiro eu vou passar o termorretrato agora, que eu não fiz da outra vez, ó. Passa o termorretrato primeiro pelo anzol. Agora, o Super Bondi de novo. Estou usando aquele Super Bondi da Vert. Mas eu gosto muito, num da Super Bondi da Tec Bondi, que ele tem uma ponta bem fininha. Acho que é 793 o número dele, se eu não me engano. Mas a ponta é fininha, então você consegue fazer uma gotícula bem pequena de Super Bondi. Então chega aqui, ó, encosta, não aperta. Dá só encosta que ele vai sair sozinho, ó, tá vendo? Pronto. A gota formando de novo aqui embaixo, ó, tá vendo? Dá uma paradinha nessa gotinha. De novo, passa o termorretrato por cima, até chegar na cordinha, encostar perto. Vem com o isqueiro. Fogo, a parte amarela não, eu venho na parte azul, ó. Ela não costuma queimar, nem manchar o termorretrato. Aperta aqui o fundo. Dá uma rodadinha no dedo pra moldar. Tá aí. Vamos usar o 3 barra 0 com a carinha de 2 que só é ele. Tá aí. Tá feito aí o negócio. Tá aí. Tchau.